Vamos falar agora, ainda continuamos falando de acidentes, porque ontem um acidente envolvendo um adolescente de 17 anos inabilitado levantou algumas questões aí dos riscos que esse tipo de condução inabilitada traz para o trânsito. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o porta-voz da PRF em Alagoas, Lisboa Júnior, que está com a gente pela internet e vai trazer para a gente mais informações, porque nesses casos, Lisboa, como é que a gente pode tratar essa situação? Ou seja, quem vai ser responsabilizado pelo que aconteceu? Ou seja, ele estava inabilitado. Quem deu o carro para ele dirigir pode ser responsabilizado, caso ele tenha pego o carro, por exemplo, de forma escondida do pai, enfim, de algum familiar. Como é que fica essa responsabilização? Boa noite. Boa noite. Pois é, o ato de dirigir inabilitado é infração de trânsito. Nesse caso, ele era menor, tinha 17 anos, e se alguém entregou esse veículo a ele, essa pessoa tem responsabilidades, junto à justiça. Se ele pegou o veículo escondido, por conta própria, a pessoa que estava de posse, que era o proprietário do veículo, não responde, né? Porque ele não teve o dólar, não teve a intenção de entregar o veículo para esse menor. Mas, se houve a intenção, se entregou o veículo para ele, essa pessoa está cometendo um crime. E a pessoa que dirige o veículo também, sem habilitação, e gera risco de dano para outras pessoas no trânsito, ela também comete um crime. Se ela dirigir sem habilitação, mas não causar nenhum risco para a população, isso é só infração administrativa. Mas, a partir do momento que ele gera um perigo de dano para a sociedade, algum fato concreto, então, a partir desse momento, ele está cometendo um crime. Então, essas ações, quando se dirige sem habilitação, geram consequências graves, né? Como, infelizmente, nesse acidente, dá para a gente presumir que é uma pessoa inabilitada, dirigindo na rodovia, rodovia de grande fluxo, como a BR-101, ali em Joaquim Gomes. Então, sem conhecer a legislação de trânsito, sem ter conhecimento de sinalização, do risco, dali, daquele local, onde foi fazer uma conversão. Então, infelizmente, veio a se envolver no acidente, não estou fazendo desvalor quanto à culpa, nem quanto à responsabilização do acidente, isso vai ser avaliado posteriormente pela justiça. Mas, no momento, o que é que a gente pode alertar? Que a pessoa precisa ter uma habilitação, precisa estar com as capacidades avaliadas pelo Estado, para que você possa ter uma CNH, uma carteira nacional de habilitação, que você possa dirigir. Você tem que ter o conhecimento mínimo sobre o trânsito, você tem que saber como o seu veículo se comporta, tem que ter a habilidade para dirigir o seu veículo, isso através dos testes práticos que vão ser aferidos. Ou seja, a gente tem que saber que aquele veículo ali é como se fosse uma arma na mão de uma pessoa e pode causar um acidente, trazendo vítimas a outras pessoas ou até o próprio motorista, como, infelizmente, aconteceu nesse acidente. Pois é, e assim, vocês fazem fiscalizações no interior e ainda acontece muito de ter flagrantes, por exemplo, de pessoas inabilitadas que acabam pegando rodovias, porque a gente sabe que muitos municípios são cortados por rodovias federais também. E quando há esse tipo de fiscalização mais intensiva, enfim, vocês conseguem ainda flagrar muitas pessoas inabilitadas em rodovias? Pois é, infelizmente, acontece, principalmente com as chamadas cinquentinhas, aquele motocicleta de cinquentas cilindradas, que tem sido muito utilizada aqui na capital também, principalmente na parte alta da cidade e também no interior. Tem sido muito utilizada e, infelizmente, tem se envolvido em diversos acidentes. Então, é muito comum abordar esse tipo de veículo e a pessoa ser inabilitada, o veículo não está licenciado, na verdade, ele não é nem registrado, nunca foi nem licenciado, não tem passagem pelo Detran de registro daquele veículo. E, geralmente, também está sem capacete, ou seja, é um conjunto de infrações que faz com que o risco de acidente ali seja muito grande. Primeiro, a pessoa inabilitada não conhece a rede de trânsito, então é comum que elas venham passando pelo acostamento, conduzindo pelo acostamento, na contramão, aí vem sem capacete. Então, quando acontece um acidente, as consequências realmente são muito graves. Esses hospitais no interior, esses postos de atendimento no interior, conseguem comprovar facilmente o que eu estou dizendo. O índice de pessoas sendo atendidas nesses locais realmente tem ocupado até leitos que poderiam estar sendo utilizados para o tratamento de pessoas com Covid, né? A gente está passando por uma pandemia hoje, hoje não, já há mais de um ano, e esses leitos que são ocupados por vítimas de trânsito poderiam estar sendo utilizados para tratar da pandemia. Então, infelizmente, acontece muito ainda. É recorrente, pessoas dirigindo, conduzindo psiquentinha, motocicleta, e o acidente tem sido grave, as pessoas ficam muito tempo no leito e, às vezes, até perdem a vida, né? Infelizmente, a gente ainda se depara muito com isso. Então, na fiscalização, se o veículo não estiver licenciado, ele tem que ser recolhido ao pátio até que seja regularizada a questão do licenciamento. Se ele não for habilitado, tem que aparecer um condutor habilitado para que possa levar o veículo se ele estiver licenciado. E, no caso de o veículo ter sido entregue a uma pessoa inabilitada, então vai ser feito um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, devido ao crime, né? Por ser de uma pena de seis meses a um ano. Então, nesse caso, é feito um TCO se a pessoa se prontificar, comparecer à justiça para responder ao processo. Perfeito. Agora, Lisboa, eu queria que você passasse para a gente como é que a PRF está se organizando para esse feriadão. É um feriadão diferente, como foi no ano passado, mas esse ano até ainda pior, porque a gente está vivendo uma situação da pandemia ainda mais grave, mas a gente sabe que muitas pessoas, mesmo a gente estando numa pandemia, numa fase vermelha, vão se deslocar nas rodovias. Então, como é que está essa operação? Se vai haver uma operação integrada já a partir de amanhã, no feriadão aí da Páscoa, hein? Isso. No ano passado, estava no início da pandemia, então, realmente, a situação não chegou a ter uma operação na Semana Santa, porque estava tudo realmente fechado, até uma situação que não se justificava uma operação. Hoje, realmente, o fluxo já voltou, não digo que está normal, mas nós estamos passando por um momento de transição, então, está tendo muito fluxo nas rodovias, então, a PRF decidiu implantar a operação esse ano, e nós estamos com reforços em todos os dias, desde amanhã, no dia 1º, começando a partir da 0h da quinta-feira, e vai até as 23h59min do domingo. Todos os dias, além das equipes, ordinárias já do dia, que todos os postos nós temos equipes, teremos convocações dos policiais de folga, para que possam reforçar essa fiscalização, tentando manter uma segurança nas nossas rodovias. Então, em todas as nossas rodovias, teremos nas três delegacias aqui do Estado, na Delegacia de Rio Largo, na Delegacia de São Miguel dos Campos, e no Sertão, na Delegacia de Palmeiras dos Índios, a PRF vai estar com reforço na sua fiscalização, para garantir que você possa viajar com tranquilidade. Nesse momento, agora, a gente está fazendo questão de alertar que a gente está passando por um período de chuvas, então, tem sido comum os relatos de pessoas aquaplanando na rodovia. Então, você vem conduzindo o seu veículo, e tem uma poça d'água ali no meio do caminho, e você perde o controle do veículo, porque quando você passa em cima de uma área alagada, você não tem mais controle, o veículo não vai nem para a direita, nem para a esquerda, só vai direto. E a pessoa tem que saber como conduzir nesse momento, a orientação é que segure o volante, não gire nem para a direita, nem para a esquerda, mantenha a direção que você está, tire o pé do acelerador e não pise no freio, hipótese alguma. O veículo já vai reduzir a velocidade normalmente, então, quando passar dessa situação, você vai retomar o controle do seu veículo. Mas se você tiver girado a direção, quando o veículo novamente tiver contato com a pista, ele vai ter um movimento brusco para um dos lados, quando você vir a direção, e isso pode causar um capotamento do veículo, um tombamento, vir atingir outro veículo que esteja passando do lado, então, a orientação é, repetindo, segure a direção firme, mantenha a direção que você já vem, tira o pé do acelerador, hipótese alguma, não pise no freio, deixe o veículo seguir o seu caminho, que logo em seguida, quando essa área alagada passar, o veículo vai voltar a ter contato com a pista, e você vai conseguir seguir a sua viagem tranquilamente. Agora, é importante, é fundamental que respeite os limites de velocidade. A velocidade com que você vem, no momento em que está passando por uma situação de aquaplanagem, é fundamental para que você consiga ter uma reação. Então, dirija com segurança, não exceda os limites de velocidade, tenha cuidado com a pista, é muita atenção, você consegue ver um alagamento mais à frente, se você vier com atenção na rodovia, tenha cuidado, porque se venha passando o veículo no sentido oposto, ele pode, se for à noite, ele pode estar com o farol alto, e ofuscar um pouco a sua visão. Então, é fundamental, mantenha respeito dos limites de velocidade, mantenha o seu veículo em bom estado de conservação, pneu liso, dificulta muito a situação de aquaplanagem, então, o pneu tem que estar em boas condições de uso, o farol, vê se o farol realmente está aceso, se está em boas condições, se ele realmente não está com nenhuma lâmpada queimada, e siga com tranquilidade, se precisar do apoio da PRF, nós estamos 24 horas à disposição da sociedade, através do número 191, seja para informar sobre um acidente, seja para informar sobre um crime que tem acontecido, ou se você tem alguma informação, a respeito de um crime que está prestes a acontecer, esse nosso número de emergência, 191, fica à disposição da sociedade, até para receber um auxílio da PRF, se você tiver com o seu veículo quebrado, numa área perigosa, precisar de um apoio da PRF, você pode ligar para o 191, nós mandaremos uma equipe até o local para te ajudar. Perfeito, Lisboa Júnior, muito obrigado, ele é porta-voz da PRF aqui em Alagoas, trouxe dicas importantes, falou também em relação à fiscalização, neste final de semana, claro, muitas pessoas ainda vão pegar a estrada, mas se você puder não pegar, puder se proteger também nesse feriadão, ficar em casa, é importante também. Muito obrigado pela sua participação, boa noite, bom trabalho para todos aí da PRF, também neste feriado.